Vem cantar! Vem cantar! Vem cantar! Vem cantar! Vem cantar! Vem cantar! Vai, Sérgio! Vai, Sérgio! Tudo bem, quase um bem pra você Que no silêncio da cama me fez lamentando esquecer Mas que no beijo apreço aquilo que você não quis Se já sabia que não poderia me fazer feliz E eu E eu E eu Só que sim a saudade não vira E eu Só que sim a saudade não vira Saudade não vira Um bom, mas bem E eu tô no perigo E eu tô no perigo A fala não é Bem perto, tá bem Já estamos sorvendo o planeta Deixa eu te ouvir Chora, pá! E eu tô no perigo É que não é O que é? É que não é É que não é Tá bem Com a morte Eu tô sofrendo Vou fazer essa texta E eu E eu E eu Sancinha, saudade, ouvir a E eu E eu E eu Sancinha, saudade, ouvir a E eu E eu E eu E eu E eu